Na Liberdade você encontra em diversos lugares ali, mas na Galvão Bueno acho que é onde mais tem. Ali você tem artistas como o Titi, que mora ali, atualmente o Ramon Martins mora lá também, ou o Ipi também, que é o irmão do Titi, fora diversos artistas que vão até lá para pintar mesmo, pela região mesmo. No caso do Titi, o Ipi tem uma cultura oriental, eles são japoneses, eles têm uma ligação muito forte ali com o bar, além de morar ali, o Titi mora lá, o Ramon também está morando lá.